o alívio de peso Será que vai fazer diferença tem algumas peças nessa moto aqui que dá para tirar para dar um alívio aí ó Será que vai fazer ela andar mais ter mais potência ou chegar na velocidade mais rápido então vamos ver comprei esse vídeo e vamos fazer esse teste aqui agora e vocês estão pedindo demais cadê a Twister Cadê os vídeos com a Twister tá aí vocês estão sabendo que ela tá com RPM alongado e com comandinho do jet motos preparações certo só que tem alguns poréns aqui ó esse aqui é o primeiro porém Stunt Race um ferro aqui ó tem a asa vocês estão pedindo para eu tirar asa e tem uma outra coisa que eu vou fazer que também vai ajudar na aerodinâmica da moto certo então a gente vai aliviar todos esses pesos aí eu deixar ela mais aerodinâmica para ver se vai dar diferença e tem uns caras desafiando aí com a Saara 300 né vamos ver aí a xre ó xre acho que não não tem problema não então vamos ver aí e daí a pouco vai acontecer esse teste aí com os caras em certo os capos de RS comando e RPM e vamos fazer mais alguns ajustes aqui no vídeo de hoje para poder ter mais resultado certo acompanha vamos lá primeiro de tudo eu vou estar tirando o Stunt Race certo que é um periférico não é original da moto e então é uma coisa que você acrescenta então com certeza pode ser que faça a diferença eu vou depois pegar ele no braço aqui e falar para vocês em relação a peso mas é não é tão pesado mas para desempenho já vai dar uma amarrada na moto vamos começar por ele aqui então vamos tirar esse Stunt Race daqui e vamos embora um lado já saiu aqui ó opa então tá meio meio menos pesado vamos tirar do outro lado lá agora tá saindo fora aqui já também ó aliviou de peso viu opa saiu outro lado aqui agora hein agora tá liso ali ó vamos embora vamos ver aqui que vai acontecer aí estão certo sem Stunt Race quem quiser comprar já chama aí que não vai negociar dos dois lados certo então tá aí ó e agora vou tirar essas duas asas aqui ó vamos que vamos aí família sacamos uma asinha hein ó já veio vai vendo aí como é que vai ficar não fica tão feio não mano sem asas vai ficar parecendo um estar tão e já vamos aliviar mais aqui ó vamos deixar aqui todos os alívio ó bora já sacou o lado do outro lado e olha aí nossa bagulho corta o vento cara ainda vai ficar o desenho aerodinâmico ali ó eita pegou de cima aqui ó já já não vai fazer o motovlog para ver como é que vai ficar aí startão startão 300 ó vambora hein ou tem mais uma coisa que eu vou fazer aqui e já vai dar mais uma aerodinâmica também fico vambora esse assim ó sem frente vamos ver se assim a levia a não vai ser isso aí não vocês vão ver já já que eu vou fazer e vou mostrar aqui também já vou dar uma estudada aqui a respeito desse farol para nós fazer um projetinho nele certo então vou fazer aqui já mostro para vocês família então é o seguinte ó tirei a frente aqui para ter acesso a esse parafuso que a gente vai deixar aqui ó vou deitar deixar aqui um dedo um dedo e pouco aqui ó para cima da bengala a frente dela vai descer deixando ela mais assim ó certo trazendo também um pouco mais de aerodinâmico então vou deixar aqui aqui vou fazendo vocês vão acompanhando aí e aí rapaziada é o seguinte ó foi baixado um dedo aqui ó dos dois lados tem que ver certinho dos dois lados para não ficar diferente e ó lembrando também tem que soltar os parafusos de baixo os parafusos de cima e todos os dois cara toma muito cuidado da sua aquela presta bem atenção quando você for soltar para tá mais ou menos no mesmo torque Zinho quando você for montar de novo isso aqui quebrar lá dentro você tá na roça certo então aí ó tá aí ó apertado em baixo apertado em cima só aquele tapinha você solta prestando atenção e depois vamos embora se for alguém aí seguir a receita e a gente vai para a pista já já ver como é que vai ficar esse suporte celular vou tirar daqui já também para poder deitar testo ali no painel e vamos que vamos aí troca bastante coisa aliviada sem asa um dedo a menos mais baixa bengala e baixou bem tá tá sem o bico de pato já sem o instrumento de reis já lubrifiquei a corrente vamos ver ali ó a calibragem dos pneus também bem importante e vamos fazer o teste para ver se tudo isso aí melhorou ou a mesma coisa vamos aí ó para o motovlog e aí a visão como é que ficou aqui está então 300 certo e eu tenho um ponto positivo já em relação a baixada da bengala aqui ó a minha vila aqui tem bastante rua de paralelepípedo estradinha de terra e cara ficou bem mais macio no paralelepípedo mano vamos ver aqui eu vou calibrado no pneu opa bom dia para nós e até quebrado quebrado esvaziando pneu então vamos para próximo já já a gente volta mano corta o vento caralho aqui Eita nóis ó Ah não 140 já pai isso é louco deu 137 ali só nessa retinha eu tô com a calça do restite aqui apertada a camiseta aqui não tá folgada tudo isso influencia e eu nem enchi o pneu ainda velho Eu nem enchi o pneu ainda e nem essa rodovia que é o teste máximo o bote da abaixada Eita Ah não ó 140 ali de novo pai a pé é nada é nada é hoje que vocês vão ver no painel da moto mais de 170 será Ah não eu já tô feliz mano o bagulho lá e tem uns desenhinho aqui aqui já corta um pouco o vento também cara no próprio tanque da moto mano Nossa Então vamos chegar ali no posto ali vou filmar para vocês enchendo o pneu e depois a gente vai aparecer na rodovia correta para fazer o teste real certo Mano Lembrando escape de RS sem filtro com o Mondo JetMotos e Infinito Pro com mil giro a mais ela tá cortando com 10 mil muito ali ó mas é 50 libras na roda traseira vamos lá nossa a música tá maluco maluco e 45 na dianteira Tá pegando Aí quem tá acompanhando os vídeos recentes aí já conhece aqui já ó Ali que eu tô vendo a jabiraca ali ó bem ali ó O cara me parou ali ó Mas aí se você acompanha aquele vídeo ele estava vindo na volta a maior cota mano Olha lá ó quinta marcha de embreagem eu não dei o tempo de engatar a cesta É tchau e obrigado Vambora Mano eu acho que a moto as peças agora tipo assim o conjunto de alinhamento deu super bom cara O que vocês querem ver é além do É além do limite não tem jeito É além dos 155 E tá facinho aqui hein Ela não tá chorando não Vamos ver É muita coisa que parece que é besta rapaziada mas ó Ó a Fazer Fazer nem tem rapaz Isso aí é louco mano a moto tá boa demais velho Mas deixa eu arrumar um chãozinho bom aqui ó pra nós Aqui é o seguinte família eu tô indo buscar umas peças pra minha outra moto Vambora Vambora Eu acho que aqui vai dar hein 1.71 ali eu já vi hein Você é louco rapaziada o bagulho tá forte mano Essa o vento tá fortíssimo velho Eita lasqueira 170 ali ó E ó eu posso falar aqui ó Eu tô andando na moto O que eu vou falar minha experiência aqui ó Eu andando na moto Andando na moto ela de zero até o talo tá forte cara Tá forte E eu posso falar com clareza que esse 170 aqui ó Foi ó de fichinha Fácil fácil De brincadeira Sem zoeira mano Foi fácil É que agora tá cheio aqui Dá pra dar um tiro aqui que ela Vai ó Caramba mano Vamos ver Deu 165 aqui ó Ó Esquece ó Fácil fácil ó Isso aí é louco mano Aqui eu vou até de boa mano Aqui é centro da cidade ó Mas deu 167 ali mano Eu tô falando Brincando cara Isso aí é louco pai Vim pra vocês verem Na outra pista Quando eu comecei o projeto Ela deu 168 Deu 168 Mas foi um talo Aquela ali Eu vi um 171 ali mano Nossa mano Você tá doido velho Mano só pra fechar esse vídeo Eu vou em outra descidona ali cara É além do meu destino Só pra vocês verem Eita pega mano O vento tá fortíssimo aqui ó O que eu considerei Que aqui está bom Tá forte também aqui Ó Era pra eu ir pra lá hein Acompanha rapaziada Já fortalece nós velho Eita lasqueira velho Ó Descidão de peito aberto Vamos ver Caramba Voltei a voa Ela cortou original 160 ó Ah não deu Deu 158 Ó Lembrando Ela original Pra dar 158 159 Tem um macetinho No acelerador Aqui ó Senão ela vai pro galho 157 ali Tá 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 Vambora 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 Vamo ver Quanto descidão ali, quanto vai dar, rapaz? Ó, eu tô de peito aberto na velocidade máxima original aqui, ó Eu puxo o pé no garupa aqui uma vez só Pra vocês terem ideia Eu tô só abaixado, não tô nem com o pé no garupa aqui, ó Que faz diferença também Rapaziada, tem mais um projeto Que eu preciso fazer aqui que vai dar diferença também Acho que é ali, nós estamos chegando No descidão, se for esse aqui, hein Já fortalece nós, família Eu vou encurtar até o braço aqui, pai Vambora Pode vir Saara, pode vir XRE que vai tomar couro Couro e cacete Receba seu doce Fuz o pé atrás 172, 173, 175, vamos Aê, chupa, Saara Chupa XRE, 175 Eita, nós Você é louco Pode vir, ó De painel, pai Receba seu doce Eita, pega Agora eu fiquei feliz, mano Tá piscando, tá gravando Você é louco Já deu um gelo no peito aqui Se eu não estivesse gravando 175, ó E eu só tô abaixado Se eu deito no Superman, meu amigo Se eu deito no Superman, meu parceiro Como é que fica? Você é louco, pai Você é louco Se eu deito no Superman Como é que fica, Saara? Como é que fica X aí? Ah, não Ah, não, velho Chupa É macho, rapaziada Você é louco, pai Eu quero ver qual que vai ser Se os caras vão correr ou não vão, hein Eu quero ver se os caras vão correr ou não vão, meu patrão Então já fortalece nós no like Se inscreve no canal E segue as dicas, tropa Abaixei um dedo na zengala aqui Pneu bem cheio 50 na traseira 45 na dianteira Tirei o bico de pato Tirei as asas Tirei o Stunt Race E é só alegria E cor e cacete, certo? Se inscreve no canal, é nóis E até o próximo vídeo Tamo junto Vambora